30 minutos que eu assisto a videoaula e resolução de 20 questões. Tá bom ou tá muito lento? Tá muito rápido. Tá assistindo vídeo em que velocidade? 2.0. O cara que tá começando a estudar, ele tem que fazer o quê? Videoaula, se a videoaula é 30 minutos, ele assiste a videoaula parando ela e fazendo anotações. Cara, ó, é papel. É comer papel, tem que ter papel. Se você não escreve, você tem que... é duas maneiras de você aprender, tá? Isso aí são pesquisas que falam. Você só assistir, você aprende em torno de 10%. Você assistir, escrever, você aprende 30, 40%. A gente tem a vantagem também de ter o caderno do aluno, né? E aí o caderno do aluno te ajuda também nessa parte. Então, porra, tem que escrever. Se uma videoaula, galera, uma videoaula de 30 minutos, é o que a gente tem aí, 30, 32 minutos no máximo, ela tem que durar a aula 40, 45 minutos. Porque você tem que escrever, você tem que meter papel.